E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é Wayne e de volta com mais um vídeo de GTA V Online Sim, faz muito tempo que eu não trago vídeo de GTA V, eu estou pensando em voltar embrasado com o jogo Eu gosto muito de GTA, vocês sabem disso e eu quero saber a opinião de vocês Vocês querem que eu traga mais vídeos de GTA V? Digam aí nos comentários para eu saber Hoje o vídeo é bem rápido só para trazer o trailer da nova DLC Loucas Aventuras A Beira da Lei DLC que chega no dia 7 de junho, na semana que vem, na terça-feira que vem, daqui 5 dias E parece que essa DLC está recheada de coisas, tem carros novos, parece que tem caminhão blindado Tem escritório novo para você comprar, dá para contratar assistente, tem uma porrada de coisa Então assistam o trailer aí e me digam o que vocês acharam, beleza? Falou! I'm being paid by the hour, right? I can't believe you got the nerve to come back to me Coming fast when I'm cruising at high for speed Million miles near a second to fast to see So I'm following a miracle masterpiece You got the call and have the nerve to come back to me I'm coming fast when I'm running at high for speed Million miles near a second to fast to see So I'm following a miracle masterpiece Oh, 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 oh O que é isso?